Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas notícias E a principal é sobre Neymar e Menonico Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês Logo após a vinheta aqui Quem fala é Emerson, vocês lá no canal Emerson Heasley, roda a vinheta E vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia ao vivo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça também de me seguir lá nas minhas redes sociais Que é essas duas que estão aparecendo aqui Lá na minha página, que é Emerson Heasley Lá eu estou postando histórias em primeira mão E também estou postando vídeos antes mesmo de eu soltar aqui no Youtube E me sigam também lá no meu Instagram De lá eu estou postando várias notícias também que eu não posto aqui Bom gente, a primeira notícia que eu gostaria de mostrar pra vocês É sobre Thierry Thierry usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para agradecer aos Barões da Pisadinha, Zé Vaquero e Taciso do Acordeon Por eles estarem representando muito bem o Nordeste nesse exato momento Vamos ver Oi gente, estou passando aqui para dizer que eu estou muito feliz com essa ascensão da música nordestina no país De ver o Barões da Pisadinha, de ver o Zé Vaquero, de ver o Taciso do Acordeon E outros grandes artistas que estão chegando aí O Nordeste cada dia mais crescendo Eu fico muito feliz e orgulhoso De ver o som da gente indo para o país inteiro E que a gente possa cada dia mais se unir para esse sucesso crescer Tá bom? Estou muito feliz e orgulhoso Aú Pois é rapaziada, como vocês viram aí Eu achei muito interessante da parte de Thierry Parabenizar a esses caras por estar representando muito bem a música nordestina Como vocês sabem aí Thierry foi o cara de 2020 Representando a música baiana A música baiana e a música nordestina em todo o Brasil Uma pena que apesar de Thierry estar fazendo esse verdadeiro sucesso Ele não foi capaz de ganhar como destaque da música baiana Isso só acontece na Bahia, né? Também gostaria de parabenizar o Taciso do Acordeon também Porque esse cara está fazendo um verdadeiro sucesso E para mim foi uma das maiores revelações do ano de 2020 Nós também não podemos deixar passar Que já a Pia também no Conde do Forró Ela também fez um verdadeiro sucesso agora em 2020 A Zé Vaqueiro também O cara aí estourou demais aí E os Barões da Pisadinha também Que já vem desde 2019 muito bem representando a música nordestina Na minha concepção Esses caras aí É um dos caras que estão mais fazendo sucesso na música nordestina Nós não podemos esquecer dos veteranos também Que já são conhecidos aí há vários anos Mas nos últimos tempos aí Esses caras estão representando muito bem E a eles eu só desejo parabéns E que eles consigam aí Levar a música nordestina a outro patamar Além do que eles já estão levando Mas aí para vocês Quais são assim os cantores Que mais se destacaram de 2019 Até esse exato momento Comente aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é muito importante A outra notícia Que eu gostaria de falar aqui para vocês É sobre a galera da Rochadeira Que sempre me pedindo notícias aí Então eu resolvi usar esse vídeo E mostrar aqui algumas coisas Que vem acontecendo aí Tony Canabraba está vindo aí Com um CD novo na Rochadeira O CD dele está vindo muito top, cara E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É que agora na quarta-feira A banda Megatron vai lançar Um videoclipe lá no canal Tops da Rochadeira, cara Assim o videoclipe está vindo muito top Já assisti esse videoclipe E assim, rapaziada Vocês vão gostar muito É a Rochadeira alcançando novos patamares Então vamos ver aqui um trechinho Pois é, rapaziada Esse videoclipe aí vai vir pesado E com certeza vocês vão gostar A outra notícia Que eu gostaria de mostrar aqui para vocês É aquilo que eu falo, cara Quando você tem fé Quando você luta Que você tem persistência Você consegue Como vocês sabem Eu já trouxe até um vídeo Falando sobre ele aqui Que é Menonico Um cara que veio de baixo E assim, rapaziada Ele está conseguindo Assim, com certeza Ajudar a sua família Com o marketing digital E é sendo influenciador Uma coisa que aconteceu Como vocês sabem A música dele aí É Litrão A música está fazendo Um verdadeiro sucesso, cara E Neymar foi lá E fez o TikTok Dançando essa música E assim Foi um dos assuntos Mais comentados da internet Vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês viram Neymar dançando essa música Que está fazendo Um verdadeiro sucesso Recentemente Saiu até um videoclipe Lá no Condizila Que hoje Em pouco menos De uma semana Já está batendo 6 milhões de visualizações E assim, rapaziada Está com cara De bater seus 15 20 ou 30 milhões De visualizações Porque Menonigo Alcançou novos patamares E é muito merecido Esse sucesso Que ele está fazendo Como vocês viram O cara vem da roça Assim, rapaziada O cara que vem da roça E da favela Eu sempre dou valor Porque eu sou um cara Que eu sempre morei na roça E assim, velho Na roça As coisas são literalmente Muito difíceis Geralmente eu vejo As pessoas falando Nossa, a pessoa que mora Na favela É difícil pra caramba E rapaziada A galera fala Só da favela Mas a galera também Esquece da roça Porque quem mora na roça Ou quem já morou Sabe como as coisas Na roça São muito difíceis E Menonigo É a prova viva Disso O cara sempre morou Na roça E vocês que acompanham As redes sociais dele E você já vê O dia dele Como as coisas são difíceis E hoje ele está alcançando Novos patamares Então a galera Sempre que quando vocês Foram falar da favela Também lembrem da roça Porque na roça também As coisas são muito difíceis A roça até pra você estudar É difícil Na favela Querendo ou não Ainda tem alguma chance De você ir no colégio E estar agora na roça Cara, na roça A coisa é muito difícil Até na questão do trabalho Na roça Velho É difícil demais E Menonigo Ele está de parabéns Que Deus possa abrir Sua vida dele grandemente Que ele consiga alcançar Muito e muito sucesso Muito mais ainda Do que ele já está fazendo Bom gente Eu estou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo É só deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar os notificações Muito obrigado E eu te espero No próximo